A Operação Aurora está acompanhando a pronta resposta aqui na capital do Vestuário. É a quinta companhia fazendo esse brilhante trabalho. É a segunda cidade a fazer a operação regional própria. Major Araújo, essa operação que está caminhando com a pronta resposta, que é a Aurora, já tem resultados e os resultados são apresentados hoje aqui em Cianorte. Exatamente. A Operação Aurora é um recorte dessa operação maior chamada pronta resposta. Então, desde segunda-feira, a gente vem desenvolvendo determinados trabalhos direcionados para algumas situações. Então, já fizemos fiscalização de trânsito, já fizemos outras questões pontuais em determinados locais. Fomos para outras cidades. Ontem nós estivemos em todas as cidades que fazem parte da Quinta Companhia Independente. Então, fizemos patrulhamento e abordagens em Terra Boa, em Jussara, em Japurá, em São Tomé, em São Manuel do Paraná, em Indianópolis. E hoje, demos a execução na Operação Aurora, que era uma operação solicitada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, de uma investigação em específico de tráfico de drogas. E hoje foi deflagrado. Então, hoje nós tivemos 11 alvos que foram feitos aqui no município de Cianorte, com apoio da Polícia Civil, de equipes especializadas da Polícia Militar, da Quinta Companhia Independente, e do Batalhão Rony, que veio de Curitiba para nos auxiliar na pronta resposta. Então, de imediato, nós já temos uma pistola, calibre 380, que foi recolhida com munições. Nós já tivemos cerca de 50 unidades de êxtase e uma certa quantidade de cocaína, que foi uma pequena quantidade de cocaína, que foi apreendida, balanças de precisão e algumas anotações de devedores, de pessoas ligadas a essa situação de venda e de compra de substâncias interpecentes. E todo esse material está sendo entregue à Delegacia de Polícia. E o delegado responsável agora abre inquérito para apurar toda essa situação e para tentar dar essa resposta para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Alguém detido? Nós tivemos uma pessoa que estava em um desses locais, em um desses alvos, que quando a gente tem esse mandado de busca e apreensão, essas pessoas são obrigadas a franquear a entrada da presença policial e essa pessoa teve uma certa resistência e desobedeceu à ordem judicial. Então, por isso, ela está sendo encaminhada aqui para a Delegacia de Polícia. E aí cabe ao delegado de polícia verificar se vai caber o flagrante ou se é apenas um termo circunstanciado em uma situação como essa. A população pode ajudar no 190? No 190, se ela estiver acontecendo naquele momento, ou se de repente ela tiver uma situação continuada, uma movimentação estranha, muitas pessoas entrando ou saindo, ou motocicletas, ou funcionando até mais tarde, o telefone 181, que é o nosso disco de denúncia, ela não precisa se identificar. O telefone dela também não é identificado e ali ela consegue passar todos os dados com riqueza de detalhes para que a Polícia Civil e a Polícia Militar possam auxiliar nessa investigação. Hoje de manhã, mais uma operação integrada. Houve um êxito no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. Um levantamento bem feito por parte do setor de inteligência, dos policiais militares e de toda a informação que a gente puder, pode colaborar também, de modo que hoje nós estamos já com alguns flagrantes sendo iniciados, principalmente por tráfico de drogas, por posse legal de arma de fogo, temos uma pistola prendida. Estamos ainda em andamento, tem um alvo sendo checado já com um estabelecimento comercial com a localização de drogas também a ser conduzido para cá. Então a gente espera fechar ainda até o final do dia com alguns números a mais do que já temos agora, reforçando aí essa integração. Então é a efetiva ação policial buscando respostas o mais rápido possível. Essa feirinha da madrugada de drogas chama atenção também, a gente vê nos grandes centros, e os senhores, creio eu, que vai fazer a investigação em cima sobre também. É, todo o material rangareado hoje será objeto da continuidade das investigações, né? E evidentemente que hoje justamente até o nome da operação, né? Foi justamente pelo foco em ações delituosas que aconteciam no período da madrugada.